Eles falavam, você vai ser boa, se comporta, você não sei o que, um dia você vai ser isso, tá? Eu, ah, tá bom, mas eu queria era bola na mão e brincar, jogar. Então você não tem uma explicação quando você se apaixona por algo, né? Por que você se apaixona por isso e não por aquilo? Apaixonei pela bola. Não dá pra ser mais o que eu fui. Não dá pra conquistar mais do que eu conquistei. Se você não sente dor, você não alcança. Se não doer na alma, você não chega lá. Se não, não dá pra mim. Legenda Adriana Zanotto